Af, que vergonha desses vídeos me apresentando assim. Pelo menos esse não vai começar com um homem branco hétero de braço cruzado. Ou com um monte de depoimento fake de cliente. Mas calma, eu tenho que falar porque precisam votar em mim, não é? Será que eu conto o que passei pela Lilara, Artplan, Wyden, Ogwi, Soko? Não, acho too much. Too much? Francamente, Gabriela, essa pode até ser uma boa hora pra chamar todo mundo que apoia a diversidade. E não só em post não, hein? Porque imagina só, a negra e sapatão no palco. Se sentindo apoiada por misturar as áreas e criar a inclusão da vida real. Que chique. Eita, tô até pensando alto. Mas e aí, hein? Eu cruzo ou não cruzo os braços? Ah, eu vou garantir uns botinhos, vai.